A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Inclusive eu já tive a honra de trocar poucas palavras aí há muitos anos atrás quando eu estava pensando em fazer uma adaptação live action dessa história e que inclusive se trata de uma ideia que até hoje eu tenho muita vontade de executá-la e bom, vamos deixar o tempo dizer por si só. Mas enfim galera, o Alexander fez um trabalho maravilhoso em relação a essa história aí tanto que acabou gerando diversas continuações que infelizmente acabaram ficando muito complexas pra que eu entenda, tem muito detalhezinho, muita história, tem até uma wiki dedicada a toda a cronologia dessa bagaça pra vocês terem uma noção. Porém a primeira história se trata da mais conhecida e que inclusive caso você não conheça estarei deixando aqui embaixo o link do meu post que eu fiz lá na época do Creepy Passa Brasil que inclusive eu demorei mais de um mês pra traduzir toda essa história na época que ainda não tinha uma tradução aí feita na mão por um português brasileiro aí do Brasil do português do Brasil, tá ligado? Mas enfim senhoras e senhores, estamos prestes a dar uma olhada em alguns mods que fizeram aí do Bendround um deles especificamente que vocês me pediram bastante então eu estou prestes a dar uma conferida neste exato momento. Então sem mais enrolação senhoras e senhores, já deixem o like de vocês aqui nesse vídeo pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal e ajudarem na divulgação não só do vídeo como do próprio canal também. E se você não está inscrito, se inscreva agora pra não perder nenhuma novidade aqui porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk eu tentei fazer a pose da estátua aqui mas não deu muito certo, eu acho que a estátua fica assim né é verdade, a estátua fica assim, enfim, foda-se. Dito isso senhoras e senhores, preparem as suas flautas e vamos direto invocar o Bendround e vamos ver o que vai acontecer nesses mods bizarros pra caralho. Pois é senhoras e senhores, mal abri o jogo e já fiquei com vontade de deletar ele no meu PC, tá ligado? Se isso não é desconfortável o suficiente pra vocês, eu honestamente não sei o que é mas enfim, estamos aqui agora na tela de título de Friday Night Funkin' com uma pitada de Bendround, tá ligado? Não dá pra perceber muito por conta do sombreamento e tudo mais, pelo fato de estar escuro mas essa aqui claramente é o Link, ou até mesmo a estátua do Link, né? No caso a estátua associada com o Bend, quem leu a história sabe do que eu tô falando e tem um olhinho nos observando e o olhinho tá, ó, tremendo de ódio, tá ligado? Não sei o que vai acontecer, mas enfim, vamos começar com isso aqui porque já começou bem e a trilha sonora também é do Majora's Mask, tá ligado? No caso da história macabra, só que eles deixaram mais macabra ainda, véi, por algum motivo, mas enfim Como vocês podem ver aqui a distribuição do menu tá do lado esquerdo do bagulho e já temos uma imagem aqui da estátua do Link Só que eu reparei numa coisa, véi, essa cara dele aqui é a cara do Monster, não é? Só que a diferença é que tem um olho só, tá ligado? Se já não tava desconfortável o suficiente, agora pode ficar mais ainda Será que ele vai ter alguma coisa a ver com essa história? Eu não sei, mas a gente vai descobrir agora Bom, vamos entrar então direto aqui no Storm Mode, tá? Temos aqui o tutorial e a primeira semana que, diga-se de passagem, já dá pra ver a diferença grotesca que entra um bagulho totalmente alegre, feliz, amarelo, cores vivas, sorriso, alegria E aí do nada, tipo, cru, silêncio, sem animação, só essa porra desconfortável pra caralho Inclusive tem alguns elementos aqui da história, né? Tem a máscara, aquela máscara que te transforma no maluco pra você ir debaixo d'água Tem um relógio, tem a Majora's Mask, no caso, né? Tem um cachorro Brincadeira, não tem um cachorro não Eu não sei que bicho é aquele embaixo do relógio, mas enfim Então vamos lá, vamos começar aqui O nome da semana é You Shouldn't Have Done That, tá ligado? Você não deveria ter feito isso E que, inclusive, é uma frase que é dita diversas vezes ao longo da história É mostrada diversas vezes, né? No caso, falando que o jogador não deveria ter feito aquilo que ele fez, né? Temos a dificuldade Chaos aqui No caso, semana 1 é a única semana que tem, fora o tutorial E por algum motivo, todas são... Mas, tipo assim, ali em cima O jogo está puxando a pontuação de outros mods que eu joguei aqui, no caso Porque fica registrado no PC Eu nunca joguei esse mod aqui Mas, por algum motivo, são três dificuldades diferentes Mas, ao mesmo tempo, é a mesma Vai entender, foda-se E o nome da música é Terrible Fate You have met with a terrible fate, haven't you? Tá ligado? Outra frase clássica aqui Significa destino terrível Então, vamos ver qual destino terrível a gente se encontrou hoje, tá? Então, bora lá, galerinha Vamos lá, bem dronede 3, 2, 1, go Ok, começou bem Caralho, do nada tocar o sino de Belém, velho Gostei do ícone ali embaixo também Eu não sei porque ele está com o olho só Mas já estão tocando o sino da cidade aqui, velho E é exatamente o sino do jogo, inclusive, né? A gente está na cidade lá do Majoras Mestres Que eu não sei o nome, nunca zerei Majoras Mestres Tenho vontade, mas nunca zerei, então... Vamos lá Por algum motivo, a gente está aqui Gostei do trabalho de iluminação E eu estou desconfortável com essa estátua Parece que ela está em cima de um pedaço de madeira Ai, caralho! Tá porra do nada, velho Holy shit! Grotescão, mano Cara, é um monster É um monster, é um monster, velho É um monster que possuiu a porra da estátua Confia, velho Vamos lá Ele está tirando a minha vida? E eu não posso tirar dele? Caralho, é isso? Ah, tá bom então Tranquilo o jogo, suave Ah, minha vida aumenta bem pouquinho, tá ligado? Caralho, que barulho desconfortável esse Ok, estou me mantendo vivo pelo menos Cara, está muito bem feito isso aqui, velho Está muito bem feito Mosca está babra Oxe Caralho, estou me afogando, velho Caralho, estou... Caralho, bem drone-ed, velho Ele está drone-ing Ele está drone-ed, velho O que eu estou tentando fazer? Estou tentando salvá-lo? Estou caindo junto com ele? Acho que estou caindo junto com ele, na real Caralho, que foda Que bagulho da hora, irmão Olha Caralho, mano Foda, eu fiquei arrepiadinho Dei um arrepiozinho Confesso, mano Caralho, no meio da música, assim Troca completamente tudo, velho Isso é muito da hora Eu pago o pau quando os maus fazem isso Aí voltou do nada, ligado? Caralho, muito pica Oh, shit Caralho, agora está muito rápido Ok Estamos indo, estamos indo Caralho, ele faz uns barulhos muito Desconfortável Ele está tirando toda a minha barra de vida Para dar game over aqui é um palito Que legal Bem adequado você tocar a Song of Healing ao contrário, jogo Muito obrigado por isso Muito obrigado de coração, velho Como se eu já não tivesse desconfortável o suficiente, velho Meus parabéns Caralho, mano Que bagulho estranho Eu morri literalmente no último segundo Eu acho que não tinha mais nada além disso Só pelo ruim Vamos ver se no tutorial não tem nada Ou se é a mesma coisa o tutorial é Eles estão com o sombreamento vermelho ainda Mas foda-se, tá ligado? Quer dizer que alguma coisa de errado não está certa Mas enfim Ok, gente Eu acho que a gente já viu tudo na música, tá ligado? Até porque eu tenho outros modos para mostrar para vocês Mas é, morri no último segundo Da forma mais épica e maravilhosa possível Mas enfim, eu acho que eu não preciso refazer aqui porque Vocês já viram música por si só Vamos ver o próximo mod aqui Vamos dar uma conferida no que vai acontecer Gente, infelizmente esse mod que eu estou prestes a mostrar para vocês Não tem uma versão baixável Então eu estou tendo que ver um vídeo do YouTube E reagindo junto com vocês, tá? A gente vai comentar e ver juntos No caso, no mod Friday Night Drowning, tá ligado? A porra da estátua ali atrás chumbando o rádio, tá ligado? E a namorada está, obviamente, preocupada com a situação, né? Não é todo dia que você vê uma estátua chumbando o seu rádio, né? Mas enfim, já está tocando a Song of Healing Dessa vez de maneira normal E já está bem desconfortável por si só Mas enfim You've met with a terrible fate, haven't you? É o nome da semana O nome do oponente é Ben E Drowning é o nome da música Então, vamos lá Oh, começa com uma cutscene interessante, velho Caralho Vai tomar no olho do cu, irmão Vai se fuder essa porra, cara Caralho, que bagulho grotesco, mano Ah, vai se fuder Sério que é essa merda, mano Eu estava esperando coisas boas disso, mano Mas, obviamente, os dois eles estão preocupados, tá ligado? Acho que eles nem sabem o que eles estão fazendo aí, tá ligado? Ah, agora que eu percebi É um remix da Song of Healing, velho Ah, isso é da hora Isso aqui é... Isso aí é massa pra caralho, velho Mas, assim, o modelo, obviamente, do Ben está diferente Até porque é outro mod, né? Mas eu gostei bastante, né? O fato de você estar cantando com a estátua e tal Mas essas carinhas aí também não dá pra tancar, não, né, velho? Não sei se foi uma versão incompleta Mas tá feião essas caras, tá ligado? Ali no ícone tá da hora Caralho Tem porra de máscara do Majora Acho que você não pode acertar Eu acho que você não pode acertar aquelas notas, né? Eu acho, pelo menos Mas a música parece que tá bem lenta, pelo menos Então tá safe Tá safe, safe do Biruleibe, velho Mas tá desconfortável Ó, essa música, velho Eu não sei que floresca eles estão Não sei se eles estão na árvore lá, principal Não parece ser árvore Parece ser um conjunto de árvores Estão numa floresta, né? Por um momento eu achei que era aquela Nossa, que estranho Eu tive a impressão que eu tava abaixando o volume aqui Mas eu acho que foi sem querer que eu abaixei, tá ligado? Enfim É... Eu achei que era aquela árvore gigante Que tem os... Não, o volume realmente tá abaixando mesmo Nossa senhora Caralho Ainda bem Ainda... Quando eu vi um monte de nota vindo Eu já abaixei o volume Mas ainda assim foi muito alto, tá ligado? Pois é Meus parabéns, velho Meus parabéns Agora o cara vai mostrar, obviamente A tela de game over aqui Então vamos dar uma conferida Parabéns Parabéns Tá de parabéns Isso aqui definitivamente foi maravilhoso pra caralho, tá? Bom, com isso senhoras e senhores Vamos dar uma conferida agora no terceiro e último mod aqui Que no caso eu não sei o que é Não sei se é uma versão reskin desse mod aqui Ou se é outro mod Mas vamos dar uma conferida agora Pra ter certeza Ô filha da puta Do nada risadinha Tá, ok Parece que isso aqui que eu tô prestes a jogar É uma versão diferenciada Do mod que a gente acabou de ver Então pelo menos A gente já consegue dar uma analisada melhor Aqui nos detalhes do mod, tá ligado? No caso em nenhum detalhe Porque eu acho que eu já analisei tudo, né? Inclusive não tem freeplay Acabei de perceber que só tem star mode, né? Que triste, né senhoras e senhores? Ah, tem uma parada extra aqui Expurgation Vai tomar no olho do seu cu Eu vou nessa aqui Meu nome da semana é Real Bem Então vamos lá Vamos primeiro na semana bem aqui Pra ver tipo Quais são as diferenças no caso, né? Mas estruturamente é o mesmo mod Pelo menos, né? Pelo menos eu Eu achei uma versão disponível pra download no mod Exceto que não é um mod É outro mod Mas ao mesmo tempo Ficou meio estranho isso, né? Enfim Tomara que o jogo não tenha travado Sempre que tem uma cutscene No jogo ele dá uma engasgada fudida, né? Ele engasga muito hard, tá ligado? Mas enfim Aqui é mais pra ver o modelo, tá ligado? Mas é a... Vai tomando seu cu Ó, ele tá arrepintado, velho Tá com a carinha agora mostrando Porra, agora tá melhor essa porra Tá meio podre? Tá meio podre Mas ainda assim tá melhor do que o outro, tá ligado? Agora pelo menos dá pra ver que a carinha dele E os dentes Olha a pele dele tipo sendo Puxada assim na boca Feio demais, velho Nice Maravilha, velho Maravilhoso demais, velho Mas enfim Isso aqui eu não preciso ver por completo Porque a gente já viu essa música Mas eu gostei, tá ligado? Tipo, é só um risquinho da porra do bem Mas a música por si só Achei bem legal Apesar de ser bem curta e simples Então vamos dar uma conferida aqui na outra Porque o bagulho vai ser... Se bem que eu não vi o que acontece Quando você aperta... Quando você acerta a máscara, né? Foda-se Por via das dúvidas Eu vou dar uma conferida agora Porque eu realmente fiquei curioso Não sei se aquelas máscaras Me matariam instantaneamente Ou se aconteceu alguma coisa Jumpscare Talvez Vai tomar no olho do seu cu Bem, Roled Vamos lá Gostei da boquinha dele No ícone ali embaixo Tá bem bonitinho E essa parte da risada dele Ficou genial E eu gostei do remix na real Tá ligado? Não sei se foi o criador Desse mod que fez Ou se ele só pegou um pronto Do YouTube Tá ligado? Mas tipo, apesar da música estar simples Tá legal Não tá ruim Vamos lá Não sei se é coisa na minha cabeça Mas eu tô com a impressão Que tá anoitecendo mais Conforme vai passando o bagulho Tá ligado? A melodia dessa música É tipo um lo-fi Da porra do Song of Alien Tá ligado? É muito brisa isso aqui Vamos lá Acho que agora vêm as máscaras, né? Ó Nossa senhora O bagulho Dropa a minha vida Como se não tivesse amanhã, irmão Que da hora Ok É só pra descobrir isso mesmo É só uma trollagem Pena que só tem aquelas máscaras Meio sem noção Mas enfim Será que a Spurigation Vai ter as máscaras? Puta que pariu Vamos lá Vamos na Spurigation então, velho Poxa, que porra é aquela Do lado dele, mano? Tem um demoninho ali Caralho, que da hora É ele rindo Caralho, é a primeira vez Que eu vou a Spurgeon Essas risadas de Kiko do Chaves, mano Oh, shit Ai, tem a seta Se fudeu Vamos lá Desafio, desafio Eu vou tentar pelo menos Uma vez isso aqui Oh, shit Eu não vou passar isso não, velho Vai ter um monte de máscara Daqui a pouco É muito boa É muito boa essa música Melhor ainda Que essas risadinhas Cara, é muita informação Pra mim Pelo menos eu não morro Quando eu acerto essas máscaras Eu perco vida Mas não morro Mano, que bicho é esse Do lado dele? Tá muito engraçado Oh, shit Caralho Tá muito bom isso aqui, velho Tá muito ruim, mas tá muito bom Morri Morri Fudeu, gente Fudeu Eu tô com o olho apagado No ícone Fudeu Eu tentei Eu tentei, senhoras e senhores Eu nunca passarei da Spurgation Nunca passarei da Spurgation Nunca vou passar Mas eu passei da Monochrome Então pau no cu de quem tá vendo Tá ligado? É isso, velho Já tô satisfeito o suficiente Passei quase duas horas Naquela música Lá na porra do mod Lá do 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 Abracadá Desculpa Eu tenho um pouco de trauma Com essa risada Porque eu já joguei muito Jogo .ez Bosta com meus amigos E já teve jogo Que instalou essa risada No meu computador Ficava rindo aleatoriamente Tá ligado? Era muito bom Mas enfim Esses foram os mods Do mainground Que pelo menos eu consegui achar Tá ligado? Obviamente o melhor foi o primeiro Disparadamente Tá ligado? E esses outros dois aqui Foram mais bons e tal Apesar de eu ter gostado da música No final das contas Foi bem mais simples Tá ligado? Eu acho que pelo visto Como já foi tirado do ar Tá ligado? Não vai ter nenhum tipo de atualização Infelizmente Poderam melhorar Deixar uma versão HD Ia ficar bem bacana Mas temos a outra Que é melhor Então tipo Foda-se Bom senhoras e senhores Esses foram os mods Do Ben Drowned Em Friday Night Funk O que vocês acharam Desses mods aqui? Qual foi o favorito de vocês? Comentem embaixo Que eu tô muito curioso Pra saber Como eu já falei pra vocês Meu favorito foi o primeiro Foi o mais bem feito Mais bem iluminado Com a música mais da hora Mais insano Com mudança no meio da música Achei do caralho E eu espero profundamente Que não demore mais dois anos Pra sair uma atualização Desse mod Inspirado completamente Numa das histórias Mais maravilhosas Que você vai ter o prazer De ler na vida Ou até mesmo já leu Enfim Dito isso senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Então deixem um like Nesse vídeo Se vocês ainda não deixaram E se inscrevam nesse canal Se vocês não estão inscritos Pra não perderem nenhuma novidade São vídeos todos os dias Sobre tudo mais um pouco Especialmente sobre Friday Night Funk E especialmente também Sobre coisas de terror Que vocês sabem Que eu adoro trazer pra vocês Com isso Eu vou me despedindo por aqui Senhoras e senhores Eu preciso invocar Umas cópias malignas minhas Aqui com essa gaita Tá ligado? Então a gente se vê No próximo vídeo Falou, valeu, até mais Tchau Tchau